Solte a vinheta! No programa de hoje, uma das vozes que mais emociona esse país! Eu estou aqui para agradecer a cada um de vocês! Um dos maiores narradores esportivos de todos os tempos! Rony! 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 Corridas! Olimpíadas! Copa do Mundo! E por aí vai! Palmas para o gigante Théo José! Fala Théo! Fala meu ídolo, Emílio, gente! Você estava lá no SBT? Foi o Sami que te mandou embora? Foi o Sami! O Sami mandou embora meia jovem pan e agora entrou no SBT? Ele colocou até um avatar para ele! Ele está com essa história de... Eu até esqueci de complementar ali o... O passarinho! O periquito! O periquito que é o... Pericota! Que é o mascote do meu time no Goiás! É a pericotinha! Hein? É! Eu acho que foi a inteligência artificial do Sami! Você viu agora que tem... Agora eles pegaram o... O Kiko! Ah! Você já viu isso ou não? Não! 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 É... O Nilson César com a voz do Kiko, do Chaves, transmitindo o jogo para ficar muito animado! Tem como colocar? Põe aí, por favor! Põe aí, pendido do Favenda! Trabalha o Favenda, sai com o Murilo! O Nilu, sai com a de trabalha, a bala aqui na esquerda, tá sentindo o Pijurbi! Do Pijurbi, do Pijurbi, do Pijurbi, do Pijurbi, do Pijurbi, do Pijurbi, do Longe, do Juan! Sabando, bonilu Everton! O Everton, sai jogando no Coluã! Do que o Bonil, a Fissa, do Juan! O Técimo de Minopavenda, seguindo pra Inxamenil! O Nixam mesmo, Davina! Aí vem Verdão! Invada, em final de verdade, Inxamenil! Vada até batendo! Vada junto com o Marcos Vete! Pra Marcos Vete! Marcos Vete apalta o jogo atrás pro Aníbal Moreno! Aníbal Dominum, aqui na ponta! O Palmeira, xedumne! E quem domina, Morino, cruzou na boca, no gol! Descabe Henrique! Sida, tá ligue, insiste o Palmeira! Marcos Vete abrigou! A bala voltou pra Endic! Aceitou, pode marcar, banquete Genial Babai Muito bem Isso está acontecendo muito Maravilhoso, hein Que loucura, hein Eu não sei onde, na boa, assim É evolução, mas eu não sei onde vai parar esse negócio Daqui a pouco está você aí Vendendo viagra Essas coisas Eu acho que é assim, morreu, acabou Não tem esse negócio, tem os caras que querem ficar É, 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 é Guardar, 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 tem que renovar Tem que renovar Sim, mas morreu, acabou Ah, igual cantou, pega Eu acho que foi Elis Regina, né Não, eu não acho isso legal Também acho que Com relação à inteligência artificial Eu acho que a gente vai chegar num ponto Que vai ser cada vez mais discutido Com relação ao que é ética E não ética Sabe, por exemplo Nos Estados Unidos Você vai fazer um exame Aí o hospital Ele te pergunta Você quer que o resultado saia Pelo médico Que pediu o exame Ou pela inteligência artificial Se você for analisar a inteligência artificial Vão ser milhões de opiniões Sobre aquele mesmo caso E um médico Eu vou pelo médico Sim Eu vou pela ética E não inteligência artificial Já é artificial Eu acho que a gente tem que A modernidade tem que estar O novo sempre vem Mas artificial já diz tudo Eu prefiro o natural É Aqui o Samy tá Não, calma Tem coisas positivas O Samy Não tem não Não tem não Eu sou contra O exemplo do hotel Eu acho que a firma Ele fala assim Tá indo embora só os ruins Ele fala Os bons Não vai ser assim não Eu acho que tem que ter A firma tem que ter funcionário ruim Para destacar o bom Para destacar o bom Tem que ter uma segura Você fala Pô, mas a culpa é de quem? A culpa é daquele ali A culpa é do fuzil É Olha lá Mas você tava falando só pra Não sei se eu quero corrigir E você vai pra onde? Você vai pra Band? Você vai pra Band? Vai pra Band Você vai ficar dois segundos Vai pro canal Graças a Deus Assim Ontem a minha saída foi Às três horas da tarde Eu acertei ali com o Leon Abravanel Entre duas e três horas da tarde Foi uma hora de conversa Certo E graças a Deus Meu telefone Já tocou Já tive até convite Pra trabalhar nesse final de semana Eu falei Calma Sério? Segura um pouco Sério Deixa eu viajar um pouco Esse final de semana não Calma Deixa eu ver Não, eu não sei Assim, eu já tava com Nos últimos dez meses Eu experimentei muita coisa Eu fiz a final do Campeonato Carioca No Flow Sim Eu fiz a Libertadores Feminina Num site de torcedores de Palmeiras O nosso palestra Eu fiz um Mundial de Handball Feminino Numa TV É como se fosse uma Claro A Zapping Que tem inclusive A Jovem Pan Lá na Zapping É, eu fiz um jogo Festivo Na Massa FM Voltei pro rádio Fazer A última vez que eu tinha feito um evento de rádio Tinha sido aqui na Jovem Pan A Fórmula 1 Que seu Tuta Amaba a Fórmula 1 Seu Tuta Velho Tuta Tá firme lá o seu Tuta Sim, monstro Se manja Um dos melhores diretores que eu já tive Manja, manja muito Muito Me ensinou muita coisa Então eu experimentei muita coisa Sentava no colo dele Falei É isso aí Senta aqui no meu colo Que eu vou te ensinar agora um pouco pra você Ele passa Te ensinar como fazer aquele programa lá É isso aí Ele ficava ali no departamento de esporte O departamento de esporte ficava no corredor ali Ele passava, me via e falava Téo Muito boa a corrida de Fórmula 1 Mas aí ele fala Vem cá aí Vem cá Ô Téo Senta aqui Quando ele falava Vem cá Eu falava Olha, dava pra melhorar ali Seu Tuta Ninguém faz sucesso sozinho Então eu falo muito com o meu filho que tá ali, o Alê Que eu tava com muitos planos Já pra esse ano Aí saí de férias Voltei Tive uma reunião no SBT em janeiro Já vi que a situação não tava tão tranquila E a gente acabou de acertar ontem Então tem muita coisa acontecendo Eu quero me aventurar um pouquinho No streaming Tudo que eu fiz Eu vim pra cá hoje bem tranquilinho Mas eu falei assim Cara, eu vou deixar um pouco a modéstia de lado Mas tudo que eu fiz no streaming Deu certo, por exemplo No Flow Naquela época Foi a transmissão deles de maior audiência Incluindo Do debate com o presidente Carioca Inclusive debate com o presidente O Mundial de Handball O Zapping é Você paga É uma TV É uma provedora de TV Todas as TVs estão lá Mas é tudo através da internet Não tem cabo Nunca tiveram tanta assinatura E permanentes como ficaram O nosso palestra Que é um site Infinitamente menor Em termos de inscrição Do que o Golt Que é outra TV pro streaming A gente foi pau a pau Na transmissão Então Deu tudo certo Se a gente voltar no SBT Eu vi hoje Coluna social falando de vocês E aí Falando mal A gente? É, falando mal de vocês Sempre mal Quem era? Quem era? Sempre Por causa da entrevista De ontem Ah Demos voz É o Red Pill E aí eu lembrei Eu não tô falando nem de área Nem de B Mas aí eu lembrei E tava conversando ali com a produção Que tem muita coisa Que acontece nessa mídia Que é da televisão Que quando é ruim A porrada vem imediata Quando é boa E lógico que eu tenho algumas coisas boas Que eu realmente levo pra frente e passo Lógico Então, por exemplo Ninguém fala Então vamos lá No SBT Eu não sou apresentador Sempre falei Eu sou narrador É, como Quando eu apresentei o Arena SBT Que é aquele programa da segunda-feira Sim, sim Eu entrei lá Pra substituir Falei, ó Fica aí um tempo Falei, beleza Vou ficar aqui A maior audiência Foi quando eu apresentei Quando me colocaram no Domingo Esportes Que é às sete e meia da manhã No domingo A maior audiência Fui eu que dei O Arena SBT Nunca ficou em terceiro lugar Com eu apresentando O SBT Esportes Nunca ficou em terceiro lugar É, eu apresentando É, Libertadores Liga dos Campeões Sucesso de audiência Sucesso comercial Então, caramba Algum valor eu tenho Ah, mas tem dúvida Lógico que a equipe Lógico que a equipe Isso não é só questão de apresentar Vocês sabem muito bem disso Vocês dependem de uma equipe E depende de motivar uma equipe Lógico que eu dava uma movimentação Uma motivação extra Um tratamento Eu me envolvia com um programa Se o programa era na segunda-feira Na terça-feira eu já tava ligando Ó, vamos fazer um negócio lá em Manaus Então isso tem um valor Então Se envolve Se envolve com o teu trabalho Total Mas você pensa em montar a sua equipe No streaming Como fez o Crack Neto Como fez tantos outros Você pensa Pelo sucesso que você já sabe Que vai ter Eu sempre Meu filho Ele formou em medicina O doido E resolveu agora fazer jornalismo Tá no segundo ano Então assim Aonde eu for Que for projeto meu Eu vou levar ele comigo Que tem um podcast É que tem um podcast Que é o podpai Podfilho, né Então eu vou levar Agora Eu acho que Quando a gente monta Esses projetos de streaming Transmissões, né Direitos Eu acho que tem que ser Equipe bem curta Porque o custo é alto E eu acho que todo mundo Tem que ganhar dinheiro e bem Eu acho que todo mundo Tem que ser bem remunerado Tá vendo, Jovem Pan Vai, Jovem Pan Não vai acontecer Pegue esse corte aí Pegue esse corte Mas Jovem Pan Eu conheço principalmente o Tutinha Principalmente o Tutinha Pode falar isso de novo, não? O Tutinha é um cara Você sabe que eu tava Você sabe que eu tava pensando Diga Tutinha é um cara de visão, né Sim Você sabe que eu tava pensando Outro dia Eu tava em casa Porque a gente esquece isso Esses programas De seis da tarde De política Quem inventou? Tutinha É verdade Era o Reinaldo Azevedo Reinaldo Azevedo Ele que bolou O Tutinha bolou O Tutinha bolou O programa do Reinaldo Azevedo Dez anos atrás Não, o Tutinha todos copiando Pega um cara lá Põe lá Faz o programa Todos esses programas Seis horas da tarde Começou lá dez anos atrás É verdade Foda, meu O cara tem visão E o Tutinha assim Tem um cara que tinha Toda vez que ele chega no Brasil Porque ele vem sempre agora, né É junho e julho Tem um cara que tinha que chegar O Tutinha e falar O que você quer? Que é o W Ah, sim Agora, dinheiro O Tutinha é complicadíssimo Seu Tutas tá anos na frente Seu Tutas tá anos na frente Deixa eu fazer um break rápido Tel José 1 É o Instagram dele É 1 com o número Tel José 1 É o Instagram do Tel José Fazer o break pra rede de rádio Então você que tá acompanhando a Jovem Pan Obrigado aí pela sua audiência aí Em todo o Brasil Tel José 1 tá aqui com a gente Ô Tel Pois não Ô Tel, eu queria te perguntar sobre Você acha que Aquela identificação com a emissora Que tem muita gente saudosista Que gostava de ver sempre a mesma equipe Fazendo o jogo O campeonato Você acha que a turma ainda sente falta disso? Ou essa nova modalidade do mercado De você fazer ali um negócio ali Outro É... O pessoal vai comprando Vai assistir do mesmo jeito É... Eu acho que tá diminuindo isso Mas como tudo que tá acontecendo agora De moderno Na comunicação Que é bom Eu acho que é a mesma coisa Podcast Se você pegar Há um ano atrás Tinha, sei lá Vamos supor, mil Agora diminuiu Então acho que tudo vai diminuir também Acho que as pessoas Eu acho que é legal Porque novos narradores aparecem Novos comentaristas Mas eu acho que os bons vão ficar Eu, por exemplo Eu sou bem sincero em falar Eu pensava em encerrar a minha carreira no SBT Eu não pretendia Sair do SBT Eu tô saindo Mas o SBT cada dia é uma coisa É, eu tô saindo por um momento Que eles falaram que a TV aberta Tá num momento difícil Em termos de De, 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 de Comercial, né? Sim No geral É... Tanto é... Eu acredito nisso Tanto é que a Globo teve dois patrocinadores No Carnaval E antigamente eram seis Quando eu fazia Carnaval na Band Eram cinco, seis Quando eu fazia Parintins na Band Eram cinco, seis também Então acho que tá passando por isso Mas eu sou a favor da continuidade Vamos, vamos pôr Você pensa em Renata Fan Você pensa em Band Sim Você pensa em Neto Você pensa em Band Você pensa em Luiz Roberto Você pensa em Globo, né? É... Eu, quando... Mas Luiz Roberto é bem chato, hein? Vamos ser... Por quê? Por quê? É muito isso É muito isso É muito isso É muito chato É muito chato É, presidente É, ele é forçado Não é não É forçado Quando eu vou Quando eu vou no Nordeste Ele tinha que ser... Tinha que entrar no lugar do Galvão Tinha que ser o Kleber O Kleber Machado Exatamente Ele entrou no meu lugar Não, eu sei Ele não vou Por que eu passar o tapete dele 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 No SBT o ano que vem Não tem mais nenhum campeonato Tem, tem, tem Tem na Liga dos Campeões O SBT muda toda hora Fechou o pagote Fechou o pagote Fechou o pagote Você sabe O SBT muda toda hora E vou também dizer uma coisa também Que foi uma sacanagem que fizeram com o Oliveira Que é um puta narrador Ele andou falando mal de mim outro dia Mas eu concordo Eu fiquei triste com o que fizeram com o Oliveira O que ele falou de você? Ele é o Pai da Mão Moura Ele é o Pai da Mão Moura Ele falou que quando ele foi lá Quando ele foi lá pra Band Eu era muito amigo da diretoria A diretoria que ele falou Era o Marcelo Meira E sou amigo até hoje Sou amigo até hoje Era o Meira e o Mainardi É, exatamente Que duple, hein Continuam juntos E o Meira eu tomo um vinho com ele até hoje Que é por isso que eu pegava os melhores jogos Mas eu entendo É o Oliveira Eu fiquei bem triste com o que fizeram com o Oliveira E muita gente tá falando aí Ah, você podia ir agora pra Record e tal Fazer a final do Campeonato Paulista Eu já digo Por ética Eu não vou pro lugar do Lucas Pereira O Lucas Pereira teve isso no ano passado Quem é o locutor da Record? É o Lucas Pereira É o que era do Rio Que o ano passado ele tava Aí na final Fraco, fraco Fraco, fraco Fraco, fraco Fraco, fraco Tiraram ele e agora ele entrou no lugar do Oliveira Mas ele entrou no lugar do Oliveira Porque primeiro mandaram embora o Oliveira Aí ele entrou O Oliveira fazia Globo Grande Oliveira Não, o Oliveira é um bom O Oliveira é bom E a voz dele É uma das vozes mais bonitas que tem E o amor dele Metal bonito Ele fazia o jornal Arrumando o trem Ele fazia o jornal Ele é um mal-humorado muito legal Muito legal O apne dele é zangão Isso Um beijo, Oliveira Gente finíssima Olha, eu não tenho nada contra você não Oliveira, tá tudo certo É, mas esses caras novos aí são muito chatos Aquele gordo também é chato Qual gordo? O que que é lá pro... Do... Você Gordão, né? É Da casete Ele não narra Ele não narra O Theo vai pro casete Mas ele não narra Não narra Tem um cara narrando É um menino que narra que é bom pra caramba Não, é bom Fuzil, deixa eu quieto aqui Fuzil Novo não é tão novo Everaldo Marques é bom pra caramba Everaldo Marques é bom pra caramba O único... Não, de novos O único bom é Everaldo Bom pra caramba Tem outro, mas o Everaldo é sofá Ele é maravilhoso O melhor, dos novos O Everaldo é sofá E é tudo também E ele narra tudo E não, estuda, dedicado Você é ridículo Ego controlado Você é ridículo Ego controlado Mas pior do que ego é mal-caratista Também uma cabeça Ai, meu irmão E assim, isso é uma coisa que eu falo muito com meu filho Ele tá vendo as coisas que estão acontecendo Eu acho que ele já tá aprendendo É Esse meio, você sabe, né? Lógico que sim O ego eu passo O ego eu passo Assim, tem gente que vai Eu já devo ter tido o ego Você é malarco Você tem casca Você vai, você vai Agora Caráter não, né, gente? Caráter é condição de vida, né? Você tem que ter, né? Que puta, tem uma puta puxada Conta aí que eu não tô O que o Kleber fez com você? Não, o Kleber não pode falar nada do Kleber Vai pro corte Ele até mandou uma mensagem ontem e tal Mas não pode falar nada do Kleber O Kleber tá na dele Tá na dele? O Kleber tá na dele Ele foi Fizeram uma proposta pra ele Ele aceitou e foi lá E tá fazendo o trabalho dele O jogo é assim É, então pronto Agora Tem muito, né? Tem Nosso meio E isso é uma coisa que Que tá cada vez mais me Mas isso é na vida, né? Porque eu sou muito relação Eu acho que rádio Televisão É muito relação É muito relação humana Sim Sabe, por exemplo Se o Emílio for um cara aqui Que vocês não curtem O programa não vai rolar legal Verdade Aí, ó O Morgado também não vai rolar legal Rolar é rolar Se tem uma coisa que eu faço É rolar E eu tô sabendo que tá ganhando dinheiro pra caramba Então, beleza Fico feliz Três AP esse porto Oito apatamento Todo dia sai o agenda aqui Eu falo Caramba Oito apatamento Mas deixa eu fazer uma pergunta pro Theo Pois não Vamos lá Porque o que que é Que eu aprendi Nesta emissora Certo O velho Tuta Vem cá Emílio Vem, senta aqui Rádio Televisão Este nosso meio É equipe É a equipe Você tem que ter uma equipe boa E você tem que proteger a sua equipe Sempre E é isso que é o negócio Aí, o que que aconteceu? Antigamente você tinha a equipe da Band A equipe da Jovem Pan A equipe da Globo Que transmitia tudo O time Hoje em dia Ficou Você nem sabe mais onde assistir É isso aí Muito pulverizado Você nem sabe Muito mais pulverizado Mas por causa do streaming Não, não Então Ficou uma confusão Por causa do streaming Também por causa de Corte de custo, né gente Porque o dos direitos é caro Corte de custo Os caras cortaram muito o custo, né gente Mas é o business, não é? Tá dando menos dinheiro de publicidade Beleza Mas cortaram muito Eu acho que cortaram muito Eu acho que tem coisa que Que você assiste E fica sentindo ainda Pô, mas era melhor Ah, tá Sabe Tem algumas coisas Na minha carreira Por exemplo A primeira vez que eu larei A Fórmula Indy No SBT Lá em 1995 Foi uma corrida em Miami A gente entrou No meio do horário Do Silvio Santos E eu vinha da Manchete Era um cara que era conhecido Mas não era tão conhecido E tinha um coordenador Lá na transmissão Lá em Miami Na minha orelha O cara que fica na minha orelha O tempo todo O Macarrão Que é um conhecido da televisão Sim, sim Macarrão monstro E aí ele de propósito Pô, é a primeira corrida Você tá precisando de alguma coisa Ele de propósito Ele diz que enganou Abrindo o botão De coordenação comigo E falou com São Paulo Ele virou e falou assim Puta que o pariu Que cara que vocês contrataram Esse narrador Ele antecipa as coisas Ele tá na frente Do cara da ABC Aquilo foi pra mim Foi pra São Paulo Aquilo foi pra me dar moral É o que o seu Tuta fala Proteja a minha equipe Eu vou contar uma da Sabrina Eu tava no Rio Pra fazer o desfile Das campeãs do Rio Tava na Band E aí na quinta-feira O Hélio Vargas Que você conhece Querido Hélio Tá na Globo Meu compadre É seu compadre? É, meu compadre O Hélio Vargas me liga E fala assim Teu, tivemos um problema Aqui em São Paulo Com o desfile das campeãs Isso era quinta-feira Você precisa voltar amanhã Pra você fazer o desfile Das campeãs E fazer desfile Você tem que estudar Aí eu falei Pô Hélio Mas eu não dou conta Cara Eu vou ter que estudar Essas escolas tudo Eu tô com as do Rio na cabeça Não, o Rio Quem vai fazer Vai ser o da Tena Ele vai pra aí No sábado Vai fazer Você vai ter que fazer São Paulo Aí eu falei Cara, mas São Paulo Eu tô numa roubada Aí ele virou pra mim E falou assim Você tá com medo? Aí eu falei Opa Aí eu falei Tô indo Falei, tô indo Amanhã de manhã eu acordo Tô indo pra aí A minha sorte É que a primeira escola Era Gaviões Que tava contando A história do Corinthians Então eu fui lá Estudei Estudei umas três E fui Aí o repórter de pista Foi abrir a Sabrina Era destaque A Sabrina não era band A Sabrina já tava com vocês Na RTV Mas eu conheci a Sabrina já É Aqui Conheci Ela fez uma matéria Interlagos de caminhão Sim Eu não sei se você lembra Eu tava lá E aí entrevistaram a Sabrina A Sabrina virou e falou assim Quem tá na cabine Pra transmitir? Aí o repórter falou É o Theo José Ele falou Nossa, é o Theo José Adoro Meu querido Adoro ele Cara, aquilo não deu uma Eu falei Pô, virei bicho Então essa é a história Da equipe Mas isso acabou Parceria Reconhecimento Acabou Isso você erra O cara já entra na tua orelha Ele não tem mais sensibilidade Pra assim Ou Não, cara Não é assim Calminha Você tá no ar Eu sempre tive O Macarrão Falava isso Eu tenho que proteger E também O Zé Camaraston Não sei se vocês conhecem Trabalhou com o Luciano Do Vale Muito tempo Eu tenho que proteger Quem tá no ar Eu tenho que Depois eu dou uma porrada Depois acaba a transição Vai se danar E dou uma porrada Mas no ar não Mas isso acabou Por quê? Porque na boa, gente Tá faltando diretor Tá faltando Newton Travesso Tá faltando o Seu Tuta Tá faltando o Hélio Vargas Tá faltando o Marcarrão Zé Camaraston Sabe? Hoje é tanta gente coordenando E às vezes tem informação errada E vou dizer uma coisa pra você E não cria vínculo Porque o cara que tá acompanhando o programa Você pode falar Que nem o nosso programa É ruim Mas é esforçadíssimo Mas quem assiste Fala Porra É de verdade aqueles caras Eles são ruins Mas são ruins de verdade Que força eles são Mas são ruins de verdade Mas é verdade Porque não é Porque Mas eu vejo verdade Porque não adianta Não adianta o cara ir lá E fazer uma equipe de mentira Não vira o programa Não vira Que é o que o SBT tá fazendo O SBT ele tá fazendo isso Ele pega um monte de cara Falava Vamos juntar o programa lá Quem vem Vem tal Não vira Porque vira uma mentira Não vira mentira Eu quando eu tava aqui Aqui na Jovem Pan Eu fiz 12 anos de Fórmula 1 aqui E fiz muito programa antes E quando a gente ia fazer A única corrida que eu fazia do local Era o Grande Prêmio do Brasil A gente ia pra Interlagos E fazia aquela cobertura longa E quando eu ia pra lá O Brasil é campeão do mundo O Brasil é campeão do mundo O Felipe Mar É campeão do mundo Lembra disso ou não? Não foi Foi lá em Interlagos Foram 200 metros Só acredito Foi lá em Interlagos Quando eu colocava aquela camisa da Jovem Pan Cara, eu ia com orgulho Trabalhava com o Kassug Felipe Mota O próprio Everaldo Eu ia com orgulho Everaldo era da equipe Era, era Everaldo era da equipe Porque a Jovem Pan Rádio A minha rádio Eu tô hoje fazendo boletim de esportes na massa Mas eu falo A minha rádio sempre foi a Jovem Pan A Jovem Pan Foram 12 anos de Fórmula 1 Outro dia o Felipe Mota Tava lembrando Teve uma corrida Que o Papa veio pro Brasil E a missa atrasou Eu sei lá porquê E aí na hora da missa Era a hora da corrida E a gente fazia a corrida Vendo as imagens da Globo E a Globo foi pra missa E como é que eu vou narrar daqui? E o Everaldo lá E naquela época A cronometragem Ela dava só quando completava a volta E o Everaldo tava me lembrando Disse que eu não lembrava Aí o Everaldo pegava e falava Olha Seu que, não sei o que Inventava, inventava E falou assim E olha o Schumacher chegando no Rubens Barrichello Aí passava pra mim Já vem Schumacher Schumacher vai passar Schumacher tá se aproximando E me chamava o Kassug Kassug Olha o Schumacher se aproximando E o Kassug É verdade O Schumacher tá se aproximando E fizemos a corrida Daí quando foi na última volta E o meu amigo ia ver no Papa Aí na última volta O Felipe lembrou Falei assim Tamo na última volta Aí você sabe Tá três segundos Não vai chegar, né? Entrou Entrou na reta E eu Entrou na reta Schumacher É três segundos Ele vai ganhar E não perde mais Sem ver, cara Sem ver o Schumacher Sem ver Sabe, pô Isso era sensacional É o rádio, né? E não tinha reclamação Não, não Falei, pô Conseguimos, cara É isso aí Aí eu te encontrava ali embaixo Tomando café E você vinha com as suas E vinha com aquelas histórias Olha, estive pensando em casa Olha lá, ó Esse é o tema da Ó Ó, arrepiou, hein? Esse era o tema da vitória É Ó o Reginaldo, ó Reginaldo é show, hein? E o Reginaldo, ó Esse é um baita profissional Mas aí Que bem que te mais Mas não, peraí A história do Emílio Não, aí voltava o Emílio O rádio vai acabar Estive pensando em casa O rádio vai acabar A lua vai ser tomada pelo sol Aí eu saía daqui pensando Falei assim Caraca Será que o Emílio tem razão? Porque era sempre essa história doida Do Emílio É Caótico Isso aí não vai pra lugar nenhum Isso aí vai danar Não posso falar Não acontece nada Esquece Pode ver Não dá dinheiro Não tem negócio aí de stream Sei lá que ele junta até o José Pega lá o contratinho Você pega o até o José Vai ganhar dinheiro Vai não dar dinheiro Vai acabar A legal é o fuzil Vem aqui pra mim, por favor Câmera Direito de resposta Eles gostam De me destruir publicamente Jamais É a verdade aí É bullying Quem te conhece sabe E eu enalteço-os Publicamente Não, mas você é o mestre Você vai ver Eu fazendo essa Você é o mestre Ele e o Fernando Mansu Eu entrevistei Você não quer ir no meu podcast O Fernando Mansu foi Ele vai Ele vai Só falando do Batman Ele vai Que entrevista boa Hotel Você acha Que não vai ter mais Porque Os novos são piores Vamos ser honestos Muito Vamos ser honestos Que bom que você pensa isso Não, você pega Luciano Galvão Ah sim Você O próprio Kleber Machado Os caras são É outro patamar O Everaldo Ele é bom Ele é bom Mas também aprendeu com a velha guarda Exato Também não é um cara O Everaldo é humilde Você acha que não vai ter mais isso? Nós não vamos mais cultuar assim? Não vai ter mais o cara? Eu acho que não Porque pô é o cara É a voz do gol Sim Eu acho que não Não vai ter mais Eu acho que essas mudanças Que estão acontecendo Não vai ter Eu acho que não vai ter mais uma pessoa Que vai falar assim Ah, eu fiquei 20 anos na Globo Eu fiquei 20 anos na Band Eu acho que não E essa geração também mais nova Ela gosta de mudar Eu falei Quando eu cheguei no SBT Há quase 4 anos atrás Há quase 4 anos Eu falei Cara, eu quero encerrar minha carreira aqui Eu só saio daqui Quando eles me mandarem embora E foi um comum acordo Mas assim Eu queria ficar Foi um comum acordo Porque eu vi Falei Vou ficar aqui mais 3 meses Vai acabar meu contrato E vai continuar nessa história Ah, não tem evento O mercado está complicado Eu vou ficar sofrendo mais 3 meses Na indecisão Então a gente chegou e falou Ah, gente Vamos Nós somos adultos Gosto muito da emissora Emissora Cacamar É bom narrador Ivan Bruno da nova geração Está o O que faz a Fórmula 1 O que faz a Fórmula 1 Está bem de narradora Está o Está o que faz a Fórmula 1 lá, gente Esqueci o nome do que faz Ah, mas era da Globo Paulinho Pipoca Ele era da Globo Esse cara é bom Esse cara é bom Quem mais que está lá, gente? Estou sabendo legal lá Cara, eu não sei Aí tem o pessoal do Bande Esporte O Oliveira está no Bande Esporte O Datena narra O Datena também narra O Datena narrando o vôlei É maravilhoso E ele é bom, hein? Não, não é Mais ou menos Não é, não Mais ou menos Sérgio Maurício da Fórmula 1 Esse é bom Esse é de Maurício Ele é Júnior Gustavo Vilani é um bom nome Da nova geração também Não é? Narra a FIFA Gustavo Vilani eu gosto É assim, eu gosto Você vai para onde? Não sei Atibaia Gazete TV Santos Eu estou Sabe o que ele vai fazer? Estou Estou Não, você já recebeu Não fechou? Não, não Eu vou com calma Eu quero muito É querer Não sei se vai dar certo Eu quero muito voltar para o rádio Para fazer programa no rádio Dar um boletim Como eu faço hoje Eu quero fazer programa Eu já tinha esse plano Se eu não conseguir nacionalmente Eu vou para a Goiânia E eu quero Você tem rádio lá Eu quero continuar narrando Eu vou para a Goiânia Não, eu vim dia rádio Rádio não deu certo lá não Como não? Eu não A cidade era pequena É dos laticínios Esses caras patrocinaram um real Esses laticínios de Piracanjuba Piracanjuba? É Não patrocinaram um real E era lá na cidade Chamada Piracanjuba Aí gastam dinheiro aí Com sei lá quem Ninguém ajuda, né? Não, em Goiás de jeito nenhum Ninguém achou O cara abriu a rádio na cidade Na cidade com o nome Batia na porta E assim Eram os cotas de rádio interior Aí faz campanha de milhões, né? E tal Mas assim Eu quero Eu quero continuar experimentando Essas novas mídias Mas eu sou um cara de televisão, né? Se pintar alguma coisa de televisão Eu sou um cara de televisão Você é um Top Não sei se vai pintar, né, gente? Lógico Já pintou É que ele não quer ir para Record Porque Record Não, não, não O que eu digo Na Record Tem lá o Lucas Pereira Ele vai fazer Se vierem atrás de mim Para substituí-lo Não é o meu perfil Ah, tá Mas você pode trabalhar na equipe Não é o meu perfil Agora não Deixa ele Deixa ele Vai chegar a fase final do Paulista Deixa ele fazer a fase final Mas ninguém me procurou também Record Record me procurou uma vez Há 300 anos atrás Agora o Luiz Roberto é chato É forçado Ah, não Bolou essa Forçado É gosto Não é gosto Não é forçado Não, pra mim não tem O Galvão é número um O cara é bom O Galvão do jeito do Galvão O jeito do Galvão é legal O Galvão ele cria aquele clima Cria uma história O Tel O Tel O jogo Você pode ver O jogo do Tel Ele tem uma tensão É emocionante Ele tem uma tensão E você fica assistindo Até me arrepiou Você fica assistindo Ele tem uma tensão o Tel Quando ele está transmitindo Se prepare Não sei o que é Eu estou acima Eu tinha diretor Que falava que eu tinha que baixar Porque eu estava aparecendo no rádio Eu acho assim Eu sou fã de locutor de rádio Sou fã Minhas referências são locutores de rádio José Carlos Araújo Lá do Rio Garotinho E o Edson Rodrigues Que já faleceu lá de Goiânia Os minhas referências são locutores de rádio Eu acho que dá pra você fazer na televisão Um pouquinho de rádio Eu sou fã de locutor argentino Uruguaio Que eles escandalizam Eu sou fã Então eu gosto disso Então talvez é isso que você está falando É um tonzinho É uma pega E é um estilo Sim, sim Mas esse cara Ele força Ele tenta Ele tenta E você fala filha da mãe Exatamente Os caras estão forçando Este filha da mãe está forçando a tensão Está errado Está errado essa transmissão Você gosta das mulheres narrando Na mulher não Mulher nem vê Você gosta Você vai ver com o jogo com mulher Salve, salve Silvio Luiz 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 Não gosta de você também Eu sou bloqueado Porra, negra Por que? É, eu sou bloqueado Conta essa Não, eu não sei Sinceramente eu não sei Porra, puxou meu tapete Você sabe Não, não sei Não sei Ele fala que é porque eu queria fazer todos os jogos na Band Alguém fez sofoca Mas na época que eu fui pra Band A primeira vez que eu fui pra Band Quem me levou foi o Sport Interativo Que é a Live Mode hoje Né, que faz o Cabo Zé Sim E eles queriam que eu fizesse os jogos deles Puxou meu tapete Puxou também Aí eu falei Não, ele faz todos os jogos Não sei o que, tá trabalhando com esses caras Eu falei Não, Silvio Eu era amigo do Silvio O Silvio também é mal-humorado Nossa O Silvio, quantas vezes o Silvio passou lá em casa Ele tem um filho que gosta de pismo, né E domingo ele me ligava e falava assim Vamos lá na Ípica Aí eu falei Vamos Silvio Aí depois a gente almoça aqui em casa Eu morava ali no Real Par Quantas vezes Quantas vezes eu tomei cerveja com o Silvio Mas Quem é mais mal-humorado? O Silvio Luiz ou Oliveira? O Silvio O Silvio, né O Galvão também Você sabe que o apelido dele O apelido dele da Record era Danone Branco e azedo Ah Sabe a ideia? A Moderna É, da Record E o Gúlio E vou dizer uma coisa pra você Eles tinham um programa O Silvio O Silvio criativo pra caramba Aquele programa que eles fazem Ele, o Flávio Prado Clube dos Esportistas Espetacular Na Record Flávio Prado também é bom, hein Bom, bom Pois é O time daqui é bom Vanderlei 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 é bom pra caramba Vanderlei é um dos maiores repórteres de rádio da história Ele é craque A história Ah, nego foi o E a categoria do Vanderlei Nossa Categoria Elegante O repórter é bom É quando ele tá em campo E todo mundo para pra dar entrevista Aparece, ele vai e para Boa Categoria Hotel, pô Obrigado por você ter vindo Eu quero ir lá no podcast O Pote Pai, Pote Fina Marca na quarta É só falar do O Bola O Bola Eu estive lá no Bola O Bola O Bola aí no Carioca 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 é da solteira Carioca Que que ele aprontou Sei lá Não fala aí, vai chorar Que que ele aprontou Não sei, sei lá Você que tá falando A moleque Carioca Eu li aí na internet que ele tá solteiro Carioca Eu fui no casamento dele Pô Pelo menos eu tomei o uísque de graça com ele Eu fui no casamento Carioca é gente boa Nós vamos na Paulista Vamos mandar uma periquita Um beijo pro Carica Um beijo Carioqueta Carioqueta e bola Bola, mostra A Bola e Vinho Não tem mais nego Mais fodido que o Theo José A Bola e Vinho Que que ele aprontou